Salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Primeiramente, vou agradecer aí todo mundo que tá mandando mensagem aí de apoio de certa forma né, que ficou feliz, que gostou do Omegão, do projeto, que a gente andou bem e tudo mais. Não foi o resultado que a gente esperava aí na primeira etapa do Ultimate Drift, mas enfim, já tô editando o vídeo, vai ser um conteúdo bem maneiro aí da primeira etapa aí, mostrando né, literalmente aí do simulador as pistas, meio que a minha ideia, meio que o meu sonho aí desde quando eu criei o canal, era conseguir chegar às pistas da competição. Basicamente esse é o conteúdo que virá aí né, o primeiro grande objetivo aí, o primeiro grande sonho do projeto aí do canal né. Só que hoje a gente vai falar de um assunto bem polêmico que tá rodando aí as redes sociais, principalmente a galera do Drift tá comentando sobre né, de que a Fórmula Drift mudou bruscamente o formato da competição, onde agora a gente não vai ter mais a clássica qualificação né, a volta sozinho na pista, pra buscar a pontuação de 0 a 100 pontos, pra daí então formar o chaveamento de batalhas. Pelo que se entende, vão ter algumas vagas fixas, que vão manter baseado o resultado da última etapa, primeiro lugar até o vigésimo quarto, se não me engano ele vai travar e o restante vai no mata-mata, na repescagem de batalhas, conseguir a sua posição ali dentro do chaveamento. A gente vai dar uma olhada certinho sobre isso, vamos reagir então, o videônio aí que saiu no canal da Fórmula Drift, do Ryan Sage falando um pouquinho pra gente sobre essas mudanças, novidades aí da Fórmula Drift, que mais uma vez tá tentando inovar, talvez até um pouquinho demais né, tem muita gente que não gostou dessa mudança né, a gente conseguiu, os spoilers né, tem alguns pilotos brasileiros né, eles participam das reuniões por lá né, também as suas equipes, a gente consegue algumas informações de que os pilotos aí, a galera da competição do grid não gostou muito também. Enfim, vamos reagir esse novo formato, entender um pouquinho melhor como vai funcionar a Fórmula Drift pra esse ano, porque a gente vai sim tá fazendo as transmissões e torcendo aqui no canal pro Diego Iga, João Barion e Eric Médici, isso na Fórmula Drift americana. A gente vai ter agora na categoria principal, ambos os japoneses brasileiros aí né, o Fausto e o Mike, o Mike foi grande campeão da Fórmula Drift Japão 2, agora sobe pra categoria principal, vamos ver como é que vai ser o desempenho dele e o Fausto, que também já revelou a nova plotagem, que eu fiz parte, ajudei ele lá né, tá com a Brazilian Storm né, a tempestade brasileira aí de energia que a gente sempre manda no chat né, a gente vai tá torcendo então para os dois brasileiros que representam a gente por lá. Vai ter umas novidades aí, campeonato português e algumas coisinhas assim, mas eu vou atualizando vocês. Claro que a gente sempre tá de olho, principalmente na Fórmula Drift, que é atualmente um dos, se não o maior campeonato de Drift que a gente tem na atualidade, por conta da região que cobra eu acho que ainda é o maior né, a Drift Masters por exemplo, que a galera até colocou em questão de comparativo para essa grande mudança que a Fórmula Drift tá defendendo que vai modificar e facilitar e melhorar muito o esporte, que talvez enrolava, a Drift Masters mantém o estilo clássico até então, vão ver novidades aí, e continua sendo um dos maiores também, questão de transmissão realmente os caras são diferenciados, mas eu acho que, é, cobre vários países né, precisando do campeonato europeu. Eu acho que por conta de ser muito forte em duas grandes regiões do esporte, a Fórmula Drift né, eu considero que ainda seja o principal campeonato aí no mundo. Mas claro que a Drift Masters não tá perdendo em nada, e quem sabe que com essas mudanças novas da FD, pode ser que a DMAC então, assuma o reinado do grande campeonato de Drift a ser seguido no mundo todo. Sem mais delongas então, bora reagir então aos videones ali do Ryan Sage. Fórmula Drift é o Tandem Format Change Explainer 2024 né, então o formato de batalhas né, de todas as batalhas né, da Fórmula Drift né, as mudanças para 2024. Deixa um likezinho aqui ó, no canal oficial da Fórmula Drift né, vamos ver como é que vai ser aqui há muito, a gente comentando, depois a gente dá uma olhada com as coisas nos comentários, e só pra ver se eu não falei besteira aqui, acho que é o Ryan Sage mesmo, enfim foda-se. É ele mesmo, é, Ryan Sage, presidente e cofundador da Fórmula Drift, a americana né, a FD no geral acrediteu. Bom, então aqui já a primeira grande mudança né, ele já comentou, então realmente não vai ter mais formato de qualificação né, e agora o formato da FD é totalmente de batalhas, eu acho que a forma com a qual ele expôs ali, falou a frase né, o texto, como ele foi formado, é dar a entender que a intenção da FD é que seja uma competição apenas de batalhas, em que não tenha momentos né, aparentemente, em que carros estejam sozinhos andando na pista, e apenas batalhas, talvez buscando aí uma maior atividade de pista o tempo todo né, mas também, eu acho que em contrapartida a isso né, eles acabaram removendo as voltas técnicas, podemos assim dizer né, a qualificação era muito bacana de assistir, por conta do nível de dificuldade ali, pra estar emplacando a volta de 100 pontos e tal, umas voltas mais técnicas né, eu achava bem bacana de assistir, eu acredito que a FD considerou que é um conteúdo que não é mais tão interessante assim. Então basicamente o início aqui né, eles realmente falam que todas as qualificações né, foram extintas, apenas batalhas do início até a última volta, e reforçaram esse ponto, então eu acredito que foi o que eu comentei ali, que é o objetivo da FD realmente dar a entender né, talvez trazer esse novo modelo em que um campeonato de Drift, são apenas batalhas. A fórmula Drift não tem um número definido de competidores em cada evento, isso é verdade, dá uma variada né. Eles querem que o formato, como é que é, quer ter o mesmo tempo que a qualificação? Tá, Jesus Cristo, como é que eles vão cumprir com o que é, tipo assim, a ideia deles é fazer com que esses novos formatos, eles mantenham pelo menos o mesmo tempo de pista, de ação de pista ali, do que a qualificação anterior. Só que pelo que eu consegui entender né, posso estar enganado, mas o mesmo é top para 32, de 32 a 40, de 40 para cima ali, são três grupos né, de 41 a 48, eles querem que essas três, essas três quantidades de piloto, que aumenta consideravelmente, tenham o mesmo tempo de pista. Talvez o formato mais longo de 41 a 48, seja o que dure o mesmo tempo que a qualificação, e aí os formatos menores, tipo, apenas 32 pilotos, vai ser mais rápido que a Qualify. Talvez seja isso que eles estão buscando aí, tentando entender um pouquinho melhor aqui. Nada importante até agora. Eles falaram sobre os vários formatos diferentes, mas já está definido que a ProSpec vai usar o formato de 41 a 48, e a da Pro de 32 a 40. Então tem os três tipos de formatos né, com 32 pilotos ou menos, com 33 a 40 pilotos, e de 41 a 48 pilotos. Pelo que ele já explicou, o formato da Pro vai ser de 33 a 40, e o formato da ProSpec vai ser de 41 a 48. Mas, por questão de explicação, vamos começar da, né, vamos aumentando os números. Então a gente vai começar, na real, com 32 pilotos ou menos. Então, os 24 pilotos com a melhor colocação na temporada, tirando a primeira etapa, não conta, né, porque não tem colocação, mas a ordem respeita o resultado da temporada anterior, isso só para a primeira etapa em Long Beach. Então o Tchalcedenov, por exemplo, seria o primeiro colocado já, né, já estaria meio que travado aí para as batalhas, simples assim, e em primeiro ainda por cima. E aí os demais, isso a gente está considerando até 32 pilotos ou menos. Então, 24 estão travados, sobrou 8 pilotos, né, contando que todo mundo foi na etapa. Esses 8 vão batalhar entre si no chaveamento de top 8 para decidir quem deles, ou melhor, como eles vão popular ali, vão povoar, o restante das vagas que foram definidas, que foram deixadas por ali. Uma coisa que me trouxe um pouquinho de dúvida foi essa segunda parte, né, eu vou até ativar o mouse aqui para vocês verem. Os outros pilotos vão popular um top 8, que eu acabei de explicar, né, numa outra chave, só que essa vai ser sorteada num número entre 2 e 4, né, para ser aleatório, e ele comenta que isso é feito principalmente para trazer a diversidade das batalhas aí, a competitividade no meio do Drift. Só que eu fico um pouco confuso, né, porque 2 e 4 não vai sortear a primeira batalha, né, porque se é um top 8, são 4 batalhas que vão ter, né, são 8 pilotos. A primeira batalha não vai sortear, ela vai ser definida do tipo, o que ficou em 25º e o último lugar, essa vai ser a primeira batalha independentemente, e as outras que serão sorteadas à ordem delas na bracket ali, sempre para favorecer quem está em primeiro lugar. Isso aqui ficou um pouco em dúvida para mim, porque na outra situação aqui, só em termos de comparação, é um top 16, então tem 8 batalhas. Aqui está de 2 a 7, então é um sorteio ainda menor, né, são 8 batalhas, então ignorando a primeira e a oitava batalha. Então isso aqui que me gerou um pouquinho de dúvida, né, parece que é o melhor e o pior ali dessa segunda galera que fica para trás, independentemente, eles não vão entrar no sorteio de talvez cair numa chave boa, uma chave ruim, é só os demais. Isso aqui que ficou um pouco turvo para mim, gurizada, e eles não falam muito mais acerca disso, talvez se alguém teve um entendimento melhor, me avisa, mas eu não entendi porque que está ignorando aqui só a primeira batalha, e as demais todas estão contando, e aqui está ignorando a primeira e a última batalha. Então, para resumir, o generalizar como vai ser, vai ter uma galera, um grupo, o grupo A, podemos assim dizer, que já vai estar classificado e travado nas suas posições, isso depende do formato da FD aqui, se é 32 ou blá blá blá. Tipo, aqui não muda muito porque os dois são 24, mas no formato da ProSpec é 41 a 48, são 16 vagas apenas travantes, então são menos oportunidades, aqui são 24 vagas travantes. Então tem o grupo travado, que é a galera que já está classificada, que está nas melhores posições, e o grupo da repescagem, que é a galera que, no caso da ProSpec do 17 para baixo, no caso da Pro do 25 para baixo, ali todo mundo, eles vão ter que fazer, então, as suas batalhas de repescagem para poder entrar no main event. Então, no caso do 32 ou menos, chega a ser só para justamente fazer o bololô ali embaixo das últimas vagas que faltaram, porque não sobra pilotos para fora do chaveamento, no caso de ter o grupo fechado e o grupo de repescagem, é só para essa galera bagunçar e ficar mais, como é a qualificação, mais aleatoriedade ali. Só que nos outros grupos, a galera fica de fora se não conseguir ganhar a sua batalha de repescagem. Mas, só para a gente terminar, então, aqui os pilotos vão continuar até ter um vencedor, então vai ter a chave de repescagem, vai ser um campeonato até o final, e aí esses caras vão subir para a chave principal, que vai ser o campeonato principal, digamos assim. Então, vamos ter duas chaves agora de batalhas. As voltas de Byron não vão ser implementadas, então não terámos voltas solitárias na pista de forma alguma, e os vencedores serão determinados de acordo com o formato de Tandem, para eliminação, é que essa aqui está falando sobre parte de qualificação, mas é óbvio, que se for na questão de batalha, vai ser no formato de batalha que vai ser analisado. E aí a gente pula para o formato de 33-40, que segue a mesma lógica, o grupinho travado, 24 pilotos travam de acordo com o último round, na primeira etapa vai constelar a season passada. Temos o grupo de repescagem que aí vai aumentar a quantidade aqui, porque são mais pilotos, são de 33 a 40, tem mais do que os 32 que podem entrar. Então aqui uma galera vai ficar de fora, aqui a repescagem realmente cumpre o papel de repescagem, no outro é só para bololô na posição, mas aqui realmente cumpre o papel de repescagem, porque quem perder está fora, da galera que cair para a segunda chave, para a chave de repescagem. Então aqui, os 16 pilotos que ficarem de fora, 24 trava, os outros 16, pode ser que tenha uma vaga ou outra faltando, por isso que é de 33 a 40 pilotos, os 16 que sobrarem vão popular então o top 16, vai ter o sorteamento ali das batalhas 2 a 7, vão continuar até ter um vitorioso, um campeonato, um top 16 de campeonato, porque daí vai ter o bololô, e aí as 24 vagas já alocadas vão receber os 8 melhores ali, o top 8 para frente desse segundo campeonatinho vai entrar para o top 32 principal. Então no caso de ter mais de 32 pilotos, a gente vai ter um campeonato de top 16 e um campeonato de top 32. E vamos agora então sobre o formato de 41 a 48 pilotos, 41 ou mais aqui, antes eles falaram com o limite de 48, mas enfim, 41 ou mais. Mesma coisa, só que aqui como eu comentei, o grupinho fechado, o grupinho travado vai ser 16 pilotos, então os 16 pilotos do último round de ou da última season, vão travar suas 16 melhores posições do top 32. Vão sobrar 16 posições para a galera se arrebentar na porrada. E aí no mata-mata, por essa matemática aí, a ideia é que sobem até 32 pilotos para fora. E aí vai rolar então um top 32. E aí os 16 melhores desse primeiro campeonato, do campeonato de repescagem, vão adentrar então para a chave de batalhas e compor o top 32 principal da etapa. É assim que vai funcionar caso seja de 41 a 48 pilotos ou 41 ou mais como está escrito aqui nessa tela. Mas uma questão sobre as Byron não vai rolar e também aquela questão do julgamento ser feito em cima do formato de tandens, que é o formato de batalhas. Ele falou aqui no final que estão fazendo isso justamente para a questão de uso de pneus, não sei. Eu acho que ficou um pouquinho mais difícil de entrar para o chaveamento principal aquela galera que já não tem posição isso aí ferrou muita gente, principalmente a gente brasileiro, levando em consideração o resultado do ano passado nas duas categorias isso aí vai ferrar a gente bastante. Para a gente não vai significar menos pneu não. O Ryan Sage falou ali, um drift como a gente gosta mais, um estilo de drift como a gente gosta mais. E eu acho que vai um pouco de encontro com aquilo que eu falei nisso do vídeo que a FD parece que não quer mais voltas solitárias na pista, voltas sozinhas. Então eles querem realmente que seja um campeonato de batalhas, literalmente falando. estão abolindo a qualificação e fazendo uma competição direta de batalha. Eu não sei muito o que pensar sobre isso, eu acho que perde um pouquinho da essência do esporte, como eu falei, a qualificação eu acho bem bacana porque se busca normalmente mais até a volta perfeita. Então vamos ver, vai mudar bastante eu acho que o estilo do drift. não necessariamente de julgamento, porque eu acho que vai ser a mesma questão, tem que ver, se vai continuar com aquele X-Factor, ninguém falou nada sobre isso, e teve bastante bafafá no passado sobre isso na rede social da Fórmula Drift, então vamos ver como vão ser as novidades ainda relacionadas a julgamento, que agora vai ser como está escrito aqui, Tandem Elimination Format, esse novo formato da FD. O que vocês acharam? Comenta comigo aqui. Eu achei um pouquinho um pouquinho diferente, né? Normalmente o diferente a gente não gosta muito de primeira. Vamos ver como é que vai ser o formato aí na prática. Tem muita gente que realmente não gosta muito de qualificação, principalmente o público mais aberto assim, então pode ser que até agregue para o esporte, aumente a quantidade de visualização, diminua o tempo de televisão, entre aspas, não é o caso, mas talvez vire a ser o caso para entrar em alguma emissora aí, lá fora eu digo, aqui já passou algumas vezes no Bando Esportes, talvez a gente use isso como referência ou não, vamos ver o que vai ser para o ano que vem, que ultimamente se baseia bastante até na FD. Se bem que ultimamente a gente está olhando bastante para a Drift Masters, que é o campeonato europeu, tendo um formato que se assemelha um pouquinho mais com o cenário aqui do Drift brasileiro. Mas é isso, curiosadinha, esse foi o vídeo de hoje então que vocês me pediram sobre esse novo formato da Fórmula Drift. Então, não sei se vocês entenderam certinho, eu tive que parar o vídeo ali nos momentos para ouvir tudo e tentar entender. Ainda fico em dúvida por que está sendo feito o sorteio daquela forma como eu comentei, isso só para a chave de repescagem, na chave principal meio que já está fixada ali, mas eu queria entender por que foi feito o sorteio e qual a base, o motivo de não ser todos os pilotos da chave de repescagem estarem envolvidos ali, todas as batalhas estarem envolvidas nesse sorteio. Mas no geral, a gente tem um grupo já então travado de posição de campeonato, de pontuação, as pontuações do campeonato vão começar a valer mais no início da competição, porque antes era mais uma briga para saber quem levava o título, agora já começa a ser uma briga de qualificação, a pontuação geral da competição. Então, acho que fica um pouco mais importante, talvez uma briga um pouco mais estratégica, pensando por esse lado. Por outro lado, é muito triste a gente ver que não temos então mais as qualificações, a busca pela volta perfeita de 100 pontos, não vai ter mais isso, o que é um pouco chateante, porque a gente sabe que na qualificação as voltas algumas vezes eram mais técnicas, mais afiadas, porque o piloto tinha apenas a preocupação de fazer 100 pontos, e não de às vezes andar o melhor que dá, sim, fazer os 100 pontos, mas tentar andar rápido, fazer uma transição rápida, uma coisa mais espetada, para também não conseguir o perseguidor ter a aproximação ideal, e na inversão a mesma questão, os pilotos estão mais preocupados na batalha do que necessariamente em fazer a volta perfeita. Então, vamos ver como é que vai ser essa mudança do cenário, já na primeira etapa de long beat, o que eu já comentei no vídeo e reforço é que vai ser difícil para a gente, para os brasileiros, Diego Iga e João Barion ficaram para baixo ali do 27º lugar, independentemente do 24º, que é a zona onde está travando ali na Pro, então eles vão já começar a long beat com repescagem, e também é o mesmo cenário para o Eric Mertz, até para ele seria pior, porque são 16 vagas apenas que travaram ali na Pro Spec, então a quantidade de pilotos que vão ter que passar pela repescagem é sim maior. Então o formato de dupla chave de batalhas agora para a Fórmula Drift e não mais qualificação em batalhas. Uma grande alteração, vamos ver como é que vai ser esse divisor de águas da Fórmula Drift, como vai ser mais uma modernização, mais uma invenção, mais uma grande mudança no formato que eles apresentam o Drift para o mundo. Primeira agulizadinha. Espero que vocês tenham entendido, se ficou qualquer dúvida manda aqui, qualquer coisa, se vocês entenderam algo que eu talvez fale aqui, manda aqui nos comentários também, deixa aquele likezera para fortalecer, se inscreve no canal, eu sou Raika Matipa ficando por aqui e até a próxima. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintal e Legendas por Quintal